Vou no banzeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta Meu canto é resistente e me liberta O som da batucada no meu peito me faz viajar E nesse amor Vou feliz, vou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil você é vermelho Sou carioca, cantei na ginga do malandro Eu sou gaúcho, lá dos papas vem chegando Eu sou paulista e cheguei para agitar Eu sou mineiro de mansinho, vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse boi quero brincar Eu sou da baixa, sou do norte Essa toada pega e cheia, eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor, sou rubro torcedor Meu orgulho é vermelho, sou garantido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau